Música Seis dos oito surfistas brasileiros que competiram na terceira fase da etapa de bali do circuito mundial de surf, na Indonésia, avançaram ao estágio seguinte da competição. A disputa teve início na noite de quarta-feira, horário de Brasília, manhã de quinta no fuso local. Um destes nomes do país a brilhar foi Jacé Mendes, que na primeira bateria do dia superou o bicampeão mundial João João Norense, havaiano que contabilizou 11,37 pontos na somatória das notas dos juízes, contra 13,34 do brasileiro. Gabriel Medina, William Cardoso, Ítalo Ferreira, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Felipe Toledo também se garantiram na quarta fase, enquanto Michael Rodrigues e Thomas Hermes acabaram eliminados. Curiosamente, Ítalo Ferreira, Mineirinho e Filipinho vão dividir a mesma bateria na quarta fase, em duelo direto por uma vaga nas quartas de final. A primeira chamada está programada para ocorrer às 19h15 desta quinta-feira, manhã de sexta na Indonésia. Para ajudar a assegurar essa bateria 100% brasileira na próxima fase, Ítalo foi o responsável pela eliminação de Thomas Hermes ao somar 14,30 pontos, contra 10,10 de seu compatriota. Mineirinho caiu na água na bateria seguinte e triunfou em uma equilibrada disputa com o australiano Joel Parkinson, que atingiu 13,46 no somatório de suas notas, mas viu o campeão mundial de 2015 contabilizar 14,13. Filipinho, por sua vez, foi o sexto e último brasileiro a garantir vaga na próxima fase ao superar o havaiano Keanu Ozing com facilidade por 14,43 a 8,43. A terceira fase também ficou marcada pela eliminação do líder do ranking mundial, o australiano Julião Wilson, superado pelo seu compatriota Michael Urid, 12,27 a 11,83. Ele contabiliza um total de 19.415 pontos na liderança, mas corre o risco de ser ultrapassado nesta etapa. Felipe Toledo, 18,075, Ítalo Ferreira, 14,995, e Gabriel Medina, 14,160, estão entre os candidatos a assumir o topo, sendo que o título desta etapa na Indonésia valerá 10 mil pontos ao campeão.